Chora Cavaquinho Chora Cavaquinho, chora Chora violão também E o nosso amor foi embora Deixando saudade em alguém Quantas vezes ele cantava Alegrando o meu coração O teu cantar redobrava Fazendo bem triste Um violão Se não tens mais esperança Na morte vive pensão Parece inocente criança Um pobre cavaquinho Vive chorando Chora Cavaquinho, chora Chora violão também E o nosso amor foi embora Deixando saudade em alguém Música Música Legenda Adriana Zanotto